No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, agora a gente vai falar sobre uma fala de D'Alessandro, que é o maior ídolo, até onde a gente sabe lá do Internacional, onde ele fala sobre Renato Portaluppi ser maior que ele e também fala do Grêmio sendo campeão mundial. Vamos ver o que o D'Alessandro acabou de falar e que agora vai acabar as desculpas aí, vai acabar um argumento dos colorados sobre quem é o maior e sobre se o Grêmio é campeão mundial ou não é que alguns acéfalos pseudo colorados falam. Mas antes de começar o vídeo, gurizada, quem ainda não tem aí o FIFA 23 garantido, entra na Eneba, que lá vocês vão ter diversos descontos pelo link que está na descrição e no comentário fixado. Vocês podem comprar os cards aí da PSN, da Steam, do Xbox One e conseguir comprar com desconto, tem diversos jogos e cards lá para vocês comprarem qualquer jogo que vocês quiserem. Beleza? Eneba está aí na descrição e no comentário fixado o link com os descontos. Beleza? Vamos assistir então, ver o que o D'Alessandro falou. Como não vou me dar bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu colocar um piquantinho aqui e vamos assistir isso aqui juntos, bora. Sobre a rivalidade Grenal e sobre Renato Portaluppi. Como não vou me dar bem com um cara que entende a perfeição o que é a rivalidade? Claro que o torcedor do Inter, ele às vezes se passa. Às vezes se passa. Ele sabe que às vezes passa o limite. Claro. E passa o limite às vezes da brincadeira. Mas cara, não deixa de ser brincadeira. O torcedor, óbvio, que não vai gostar dele em alguns momentos. Mas se eu entendo ele, é como ele entendeu a minha brincadeira lá atrás, do binóculo, do VHS. Isso que é corneta, sagia, entendeu? Quando o cara entende, quando o cara entende e deixa tudo aí. O Renato, cara, não tem como não respeitar um cara assim. E a história que ele tem como jogador também. Isso nem se fala. Na rivalidade já da antiga, do clássico Grenal. Isso aí, nem se fala. Eu não coloco em questão, em discussão, o que ele representa para os gaúchos e para o Grêmio. Para os gaúchos. É o maior do Sul. Ele tem mais importância na história do clube que para o Inter. Isso aí é claríssimo. Isso aí é claríssimo. Muito mais importância ele para o Grêmio do que o da Alessandro para o Inter. Palavras de... Da Alessandro. Treinador, daqui a pouco, quando for treinador, será que tu não pode... Não, mas tudo bem, ele foi campeão do mundo, fez dois gols. Campeão do mundo, fez dois gols, é isso. Sabe reconhecer. Eu coloquei num patamar, num lugar que eu acho que não... Entendeu? Deixa para o torcedor isso aí. Você acha que o Renato é muito maior para o Grêmio do que o da Alessandro para o Inter? Óbvio, né? Eu não sei em que lugar estou na história do clube. Pô, tu não sabe? Não, a gente não toma dimensão disso aí. Olha, eu acho que tu está numa seleção de todos os tempos, eu acho que tu pega uma meiuca ali. Eu acho, mano. Tem muito cara bom também, que nem tu, mas acho que tu... Tudo bem, para você, mas isso eu deixo para vocês e para o torcedor. Entendeu? Mas o Renato significa... Cara, é o maior ídolo da história do Grêmio, né? Sim. Não tem dúvida disso. Por ser campeão como jogador e treinador. É rigorizada! Acabou! Acabou aí as desculpas esfarrapadas de colorados que o Grêmio não é um campeão mundial. Já acabou faz tempo, na verdade, né? Mas tem que sempre lembrar. Agora lembrado por o maior ídolo, ou um dos maiores ídolos da história do Internacional. Está aí. O Grêmio campeão mundial. Renato, maior que o da Alessandro. E, cara, é incrível porque, tipo, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar o próprio ídolo deles falar isso. Porque, cara, pelo amor de Deus, cara, é tão nítido. Renato, campeão mundial. Renato fez gol, dois gols no mundial. Renato, campeão da Libertadores. Renato, campeão como jogador e treinador da Libertadores. Cara, enfim, está dado o recado do da Alessandro? Renato, muito maior, Grêmio, campeão do mundo. E da Alessandro, cara, vou dizer uma coisa. Eu respeitei o da Alessandro por essa fala. Porque, para ele sair, falar em público isso aí, virar público numa rede social, uma YouTube, na internet em si. Falar algo desta magnitude, da repercussão que vai dar. Isso aí não é para qualquer um, não, cara. Ele matou no peito aqui, ó, e falou, não, ó, Renato é muito maior aqui no Sul, né, para os gaúchos e para o Grêmio, do que eu para o Inter. Mano, é isso, é sobre isso, beleza? Gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal e comenta o que vocês acharam sobre essa fala de da Alessandro. Tudo isso aqui foi lá no podcast dos dois que entrevistaram o da Alessandro essa semana. Tamo junto, valeu, gurizada, um abraço, falou, fui.